O que toda essa gente tá fazendo? É... Uma vez por mês, numa noite de lua nova, a gente se reúne e procura... O que procura? Aqueles que a gente quer encontrar. Isso é bem esquisito, né? Nunca pensei que ia ter que suportar a gente depois de morrer. Shuri, tentar dar sentido a uma contradição é uma contradição por si só. Tchau, tchau.